O ecologista e arquiteto Raul Foster não só imaginou como construiu e mora numa dessas casas. A casa faz parte do projeto Reviver, uma organização não governamental. O ecologista reuniu prefeitos e representantes de 14 municípios do Oeste para explicar através de um vídeo como a casa é construída. Aqui tudo é feito pelo próprio morador, desde os tijolos até a construção da casa. Desde o momento que a gente, em primeira instância, dê um teto digno às nossas populações, a gente estará dando o primeiro grande passo para uma sobrevivência mais digna ainda. Embora a gente viva numa cidade pequena, mas também enfrentamos aqui o problema da habitação, o problema da saúde e também da cultura do nosso povo. Pelo que já podemos observar, é claro que é bem possível trazer a habitação própria com custo bem a menos. Arquiteto e ecologista argentino Raul Foster Badion, radicado no Brasil há 18 anos, é presidente do Centro Ecológico Reviver, com sede de janeiro. Raul tem uma proposta de mais dignidade e moradia. É a casa ecológica, eco-casa vital. A casa surge do elemento mãe. 90% desta casa é feita de barro, o tijolo ecológico, composto pelos quatro elementos essenciais, o ar e o sol. A casa tem uma arquitetura bonita e já vem mobiliada. Móveis fixos, todos de barro e de madeira. Tem isolamento térmico e acústico, equilibrando a temperatura interna conforme o clima. E prima pela luz dentro de casa. Garrafões servem no teto e no alto das paredes para vazamentos de claridade. A cor também vem da terra, com uma mistura bem prática, variando a tonalidade. O que precisa é conhecer o barro. Tem que ser virgem a 50 centímetros abaixo do chão. Não pode ser arenoso para dar a liga. Fosser está na região, demonstrando com essa casa, aos governantes, que é possível com economia, bom gosto e boa vontade, dar dignidade a sua família. Uma casa que custa apenas sete salários mínimos, que pode resolver o problema de habitação no Brasil. Hoje tem duas, menos do que uma casa construída na forma tradicional. Nosso Brasil tem jeito. Precisamos encontrar os caminhos. Construída em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. A casa foi construída numa encosta na Praia do Canto, em Barra de Guaratiba, a 70 quilômetros do Rio. Dois andares com varanda, sala, dois quartos, cozinha e banheiro. Móveis de tijolo com acabamento em madeira e garrafões de vidro na parede para ajudar na iluminação do ambiente. Um recurso criativo que dá um toque de requinte à decoração. Tudo isso custou apenas 800 mil cruzeiros reais, pouco mais de 11 salários mínimos. Se a casa for menor, pode sair até pela metade do prêmio. Música 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 Música